O Anjo Anuncia Fugente de luz Que a Virgem Maria É a Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Nossa Alegria Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Nossa Alegria O Verbo Divino Então se encarnou No seio Virgínio Maria o guardou Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Nossa Alegria Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Nossa Alegria Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Nossa Alegria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Virgem da Graça Nossa Alegria Feliz Parnaíba Feliz Parnaíba Ave, ave Maria Ave, ave Maria Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.